Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Se você não me segue lá no Instagram, já corre lá pra me seguir que lá eu posto todas as novidades em primeira mão, tá certo? Hoje eu venho com o vídeo de recebidos do Saia de Saia. Pra quem me acompanha, já conhece o Saia de Saia, né? O Saia de Saia, além de ser uma loja que vende tecidos, eles também vendem roupas prontas, sapatos, bolsas, cintos, acessórios. Gente, tudo que você imaginar tem lá. Se você costura, você vai encontrar tudo que você precisa lá. Se você não costura, você vai encontrar o seu look perfeito lá. Você já sai montada lá, porque tem de tudo lá, tudo mesmo. Você já sai, sabe? Montadinha. Então, não tem desculpa. E o mais bacana, né, gente? Eles não têm só a loja física, eles têm a loja virtual. Ou seja, se você não for da região onde tem as lojas físicas, você pode comprar tudo pelo site, pelo WhatsApp. Toda terça e quinta chega novidades nas lojas físicas e também no site. Eles estão sempre postando novidades. É muita coisa linda, tá? Gente, eu não posso nem falar agora aqui, porque antes eu falava, né? Porque eles só trabalhavam com tecidos exclusivos e de grandes marcas. Mas agora não são só tecidos, gente. Porque eles trabalham com roupas, sapatos, bolsas, como eu já falei. Então, vale a pena você conhecer a loja, tá? Eles têm três lojas físicas. Uma fica em Sorocaba, a outra fica em Americana e a outra fica em Monte Alto. Então, se você mora perto de uma dessas lojas, eu aconselho você a ir em uma loja do Saia de Saia pra conhecer e ver que eu não estou exagerando, tá, pessoal? E tem muita coisa linda na loja, eles ficam perdidas. Sério, vai na loja física. Se você não for, entra no site ou fala direto com as meninas pelo WhatsApp, que elas respondem super rapidinho. Gente, elas auxiliam vocês. Vocês mandam foto, vamos supor, eu quero fazer tal vestido. Você manda foto, elas vão falar pra você qual tecido você deve comprar que fica melhor, com caimento. Elas já separam os aviamentos. Gente, é sério, atendimento é top. Entra em contato com elas pra vocês verem. Então, agora que eu já falei um pouco do Saia de Saia, eu vim mostrar o tecido que eles me enviaram e falar um pouquinho sobre esse tecido. Óbvio que a gente vai fazer o quê, gente? O que a gente vai fazer com esse vestido? O que tem cara esse vestido? Esse vestido tem cara de vestido. Esse tecido tem cara de vestido. Eu já tô falando até vestido. Olha só. Mas esse tecido tem cara de vestido. E, gente, eu vou mostrar de portinho o tecido pra vocês. Olha esse tecido. Olha a trama. Tá vendo? Olha o caimento desse tecido. Olha o avesso desse tecido. Aí eu pergunto pra você. Que tecido que é esse? Você vai me responder o quê? O linho. Gente, isso daqui é uma viscose. Ela é uma viscose super encorpada. Vocês não tem noção dessa viscose. Eu nunca trabalhei com uma viscose dessa. Olha essa viscose. E ela tem esse barrado único. Gente, olha isso. Olha esse tecido. Ela é cheia de flores, tá? E aqui embaixo aí ela tem esse barrado único. Gente, o que falar dessa viscose? Vocês não tem noção. Isso daqui... Se a Luciana não me falasse que era uma viscose, eu comprava fácil como linho. E o preço? Olha o preço dessa viscose. Gente, é sério. Comprem, aproveitem. Super tendência listras coloridas, tá? E, gente, é sério. O que que é essa viscose? Eu estou besta. Olha isso, gente. Olha o caimento. Olha os detalhes. Parece linho isso daqui. Você está pagando nem preço de viscose num tecido top. Gente, não é transparente. Então, não precisa de forro, tá? E é maravilhoso. Isso aqui tem cara de vestido. Eu tenho 3 metros dessa viscose. Então, vai dar pra gente fazer um projeto bem bacana. E aproveitar esse barrado aqui, né, gente? Não sei ainda o modelo do vestido que eu vou fazer. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de modelo que não tem aqui ainda no canal, me envia por e-mail. É alfinetadasdamoda.gmail.com, tá? Me envia uma fotinho, porque vocês ajudam aí. Assim, eu também faço, né, um pouquinho o gosto de vocês. Lógico que não é sempre que dá pra atender todo mundo. Mas, como eu vou fazer um vestido, quem sabe a gente não faz uma mistura aí de vários modelos que vocês me enviarem. E eu monto um vestido bem bacana aqui, super cara, né, de primavera-verão, esse tecido aqui. Então, já corre pra comprar o seu tecido, porque no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer a peça com esse tecido, tá certo? Eu fico esperando vocês, então, tá? Vou esperar os e-mails. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo está... Todos os links de comprar o tecido, da loja, endereço, WhatsApp, tá tudo aqui embaixo no bloco de informação pra você conhecer o Saia de Saia, se você ainda não conhece. E se você conhece, pra você aproveitar e já comprar aí o seu tecido aí, que a gente vai fazer, então, um vestido maravilhoso. Pode comprar aí 3 metros, porque realmente a gente vai usar os 3 metros. Eu vou fazer um projeto bem bacana. Com certeza, eu vou fazer uma mistureba aí do que vocês me enviarem de fotos, tá certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar confeccionando a nossa peça com essa viscose maravilhosa. Tchau, tchau, tchau.